É isso aí galera, você que acompanha meu trabalho aí, Emerson Brasa de novo, com vários instrumentos musicais aí na minha loja virtual aí, só entrar lá em www.emersonbrasamusic.com.br Aqui tem o ukulele, né? Aqui o soprano, tem o tenor ali em cima, o ukulele tenor, vários cavaquinhos, bandolins, cavaquinhos de vários modelos, vários estilos, vazado, contrabaixo aqui bonito, guitarra, violão, guitarra, tem tudo aqui ó, violão vazado, bonitão também, os banjos dourados, tem banjo verde, azul, preto, qualquer cor aí, só escolher, só entrar no site para fazer o seu pedido, encomendar, as guitarras novas em lançamento com desenhos, né? Vários desenhos, beleza galera? É isso aí, www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!